DJ da VL é terror, terror, terrorista O Gonçalves da ZS não é de pupira Bota na sequência das brabas, tá ligado? Não é de pupira A piranha hoje ela que é pica Embrasada de whisky e tequila A piranha hoje ela que é pica Embrasada de whisky e tequila A piranha hoje ela que é pica Tá embrasada, né piranha? Tá embrasada, vem na pica Tá embrasada, né piranha? Tá embrasada, vai na pica 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 Senta, 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 senta Essa periquita Senta essa periquita Senta essa periquita Tá embrasada, né piranha Senta com essa periquita Senta com essa periquita Cê tá com essa periquita Tá embasada, né piranha? Cê tá com essa periquita Não é de bobeira Cê tá com essa periquita Cê tá com essa periquita O Gonçalves da ZS não é de bobeira Terrorista, não é de bobeira Terrorista, não é de bobeira Terrorista, DJ da velha terrorista O Gonçalves da ZS não é de bobeira Bota na sequência das braba, tá ligado? Não é de bobeira A piranha hoje ela que é pico E pra sala de uís de tequila A piranha hoje ela que é pica Ebrazada de uís de tequila A piranha hoje ela que é pica Tá embasada, né piranha? Tá embasada Vem na pica, tá embasada É piranha, tá embasada Vai na pica, tá embasada Vai na pica, tá embasada É piranha, tá embasada vai na pica senta essa periquita né piranha senta essa periquita Senta com essa periquita Tá embasada, não é piranha Senta com essa periquita Não é de bobeira Senta com essa periquita Não é de bobeira Não é de bobeira Errorista Não é de bobeira Errorista Canal Fike Sou eu porra É o trem Bimbica